Música Pelo segundo ano consecutivo, Flores da Cunha está presente na Mercopar, feira de automação industrial que ocorre nesta semana em Caxias do Sul. O município está com um stand colaborativo e conta com seis empresas daqui, a Copasa Máquinas, EC Equipamentos, Faremac Máquinas, SAS Plastique, SGQ Fixadores Fixpar e Volta Tech Energia. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, a participação das empresas florences é bem importante para fortalecer suas marcas e contribuir nas vendas e no acesso ao mercado. Mais uma entrega da administração municipal que trabalha junto com as empresas para valorizar os negócios de Flores da Cunha, estamos pela segunda vez na Mercopar, maior feira de inovação e indústria da América Latina. E com um stand este ano, coletivo, com seis empresas do município de Flores da Cunha, dando um verdadeiro show, apresentando seus produtos, seus serviços e tendo a oportunidade de se conectar com fornecedores e com clientes, fazendo bons negócios para as empresas de Flores da Cunha, fortalecendo a economia do nosso município. A 31ª edição da Mercopar vai até a quinta-feira, dia 21 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias. Estamos aproveitando o público qualificado da Feira Mercopar, são mais de 25 mil visitantes nessa edição, e apresentando para esses os atrativos turísticos de Flores da Cunha. Estamos no nosso stand com muitas empresas parceiras para criarmos uma experiência de qualidade, de atração, para que esses visitantes aqui da Mercopar conheçam os atrativos turísticos de Flores da Cunha e possam estar nos visitando logo em breve. Fante Bebidas Vinhos, sucos e destilados Está na sua mão economizar App Meu André Aça Para toda a família Fante Bebidas